E agora, nós vamos conferir notícias. Pode logo dividir a tela com o repórter Vinícius Weiner, que vai trazer informações direto aqui da nossa redação. Boa tarde, Vinícius. Oi, Morgana. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá assistindo o Brasil, gente Piauí. Olha só, Morgana, na madrugada dessa quinta-feira, por volta de uma hora da manhã, uma mulher foi executada dentro do seu bar, na cidade de Ilha Grande, lá no nosso litoral. A vítima, essa aí que tá na tela, ela foi identificada como Maria dos Milagres, de 52 anos de idade. Conforme as informações, Morgana, repassadas pela própria polícia, a vítima foi surpreendida pela madrugada, quando três suspeitos entraram no bar e realizaram vários disparos. Maria dos Milagres foi atingida com vários disparos de arma de fogo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. O que a gente vê, Vinícius, é mais um caso aí de feminicídio, mais um caso de acerto de contas, como eu disse aí pra você que tá aí do outro lado da tela, minha gente, no início do programa. Mais um caso de feminicídio e acerto de contas e a violência crescendo no litoral do estado, não é isso mesmo, Vinícius? Isso, Morgana. Até o momento não há informações sobre o paradeiro dos acusados e nem outras informações e principalmente a motivação do crime. A Polícia Civil aqui do Piauí está investigando esse caso e a qualquer momento, quem sabe, se eu ou o Renato lá do litoral não traz essas informações, Morgana. Ok, então vamos ficar aqui aguardando mais informações, então o que a gente vê é que a violência voltou a crescer, voltou a subir aí no nosso litoral do estado. Semanas atrás a gente tinha dito aqui que a violência tinha dado um basta, não estava acontecendo homicídios, mas o Vinícius trouxe aí pra gente mais um fato, mais um caso de feminicídio. Isso, Morgana.